Salmo 116 Quero que você abra o seu coração essa noite, meu irmão. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no teu coração, talvez, orações que você vem orando há tanto tempo, Deus vai responder essa noite no seu coração. Eu não tenho dúvidas, não é à toa que estamos aqui, não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma palavra, que expectativas grandes no seu coração. O mesmo Deus que curava no Antigo Testamento, o mesmo Deus que andou com os apóstolos aqui nessa terra, o mesmo Deus que usou pessoas para escrever essa palavra, Ele está presente nesse lugar e Ele quer tocar na sua vida, Ele quer te restaurar essa noite, te curar, te fazer novo aquilo que talvez esteja velho na sua vida. O versículo 12 do capítulo 116 diz assim, Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Você pode dizer isso? Eu vou contar um, dois, três e você declara isso. Amém? Um, dois, três. Aqui o salmista está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Se você ler o texto, você vai ver que aqui ele estava reclamando, aqui ele estava glorificando a Deus, aqui ele estava agradecendo a Deus por tantas coisas que Deus havia operado na sua vida. E aqui, nesse exato momento, ele faz uma pergunta. Deus, o que eu posso te dar? O que eu posso fazer para te agradar por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida? É mais ou menos isso que Ele está fazendo. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você, que está sentado nesse lugar, nessa cadeira, pode dar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Esse talvez é o tema dessa mensagem. Qual o estilo de vida que Deus tem para você? E qual o estilo de vida que você tem vivido até hoje? O que você tem buscado do Senhor e o que você tem achado? O que Deus tem dado e que talvez você não tenha enxergado? Talvez essa noite o Senhor venha trazer a sua mente e ao seu coração. Por isso, não se desperte. Preste atenção, abra o seu coração, abra a sua alma. Clame a esse Deus. Talvez nessa noite você possa dizer a você mesmo, Deus, se o Senhor vai transformar alguém nessa noite, que seja a minha vida, porque eu necessito. Eu, Samuel, preciso ser transformado essa noite. Independente das circunstâncias, independente de como você entrou nesse lugar, eu quero que você glorifique a Deus pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Amém? E para mim dar um pano de fundo essa mensagem, eu queria ler Gênesis capítulo 3. Perdão. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Qual o estilo de vida que Deus tem para você? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é facinho de achar, capítulo 3. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Fecha os teus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a tua santa palavra, Senhor. Quero te apresentar a minha vida como sacrifício vivo essa noite, Senhor. Tu sondas e conhece o meu coração. Tu sabes tudo aquilo que eu tenho buscado, tudo aquilo que eu tenho clamado. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor. Sabemos que o Senhor está sendo, nesse exato momento, adorado por seres celestiais, Pai. Sabemos que o Senhor está em muitos cultos espalhados por esse mundo que o Senhor mesmo criou. Mas sabemos que a sua presença também é real nesse lugar. Porque nesse lugar tem pessoas que te adoram em espírito e em verdade. E que necessitam nessa noite, Pai, de ser tratado segundo a tua palavra. Segundo o teu querer. Porque eu uso a minha vida, então, nessa noite, Senhor. Eu coloco diante de ti o meu falar, o meu andar, o meu pensar, o meu sentir. Senhor, as minhas emoções eu coloco diante de ti. E que o Senhor venha me usar nessa noite, para que a sua igreja seja transformada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Esse é um texto que, ele fala de uma conversa entre uma mulher, Eva, e Satanás, que estava incorporado na serpente. É interessante que aqui há dois parâmetros. Um, Satanás. Um ser que havia vivido com Deus, na glória, nos céus. Ele era alguém especial e segundo Ezequiel, no capítulo 28. A palavra de Deus diz que ele andava em meio a ruas de ouros, a pedras preciosas. Ele era alguém que tinha sabedoria, que ele era bonito. Mas ele se corrompeu. Ele quis algo naquele lugar que não pertencia a ele. Ele quis tomar o lugar de alguém que ele não podia tomar. E aí ele foi excluso, expulso. Ele foi tirado daquele lugar. E veio nessa terra. Do outro lado, a mulher Eva. Ela foi criada por Deus. Através da costela de Adão. Ela estava num lugar onde não havia tristeza, onde não havia fofoca, aonde não havia falta de dinheiro, aonde não havia nada que pudesse impedir a sua adoração a Deus. Ela era pura, ela era completa. A palavra de Deus diz que eles foram feitos, Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus. Então eles eram perfeitos. Com certeza, talvez a mulher mais linda que já houve nessa terra. Tirando a minha esposa. Ela era em segundo lugar. Com certeza. Então eles eram perfeitos. Eles não tinham nada que a gente pudesse olhar. Por exemplo, eu olho para o Ailton assim e falo Puxa, Ailton, seu cabelo está caindo igual o meu. Eles eram perfeitos. Eles não tinham nada que podiam ser olhado e falado Puxa, está com defeito ali. Então Eva vivia nesse contexto. Nessa vida. Com certeza ela havia ouvido Deus. Porque aqui no texto ela diz que Deus disse. Então ela tinha ouvido Deus. Ela falava também com Deus. A palavra de Deus diz também que Deus descia toda a tarde no virar do dia. E nesse virar do dia ele conversava. E falava. Hoje nós temos a oportunidade de falar com Deus todos os dias, todas as horas, todas as noites, todos os minutos. Nesse momento em que eu estou falando, você pode estar em pensamento glorificando a Deus. Bendizendo o nome de Deus. Exaltando a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. O que você daria a Deus pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida? Qual é o estilo de vida que você quer ter diante de Deus? Será que é o mesmo estilo de vida que Deus tem para você? Será que é isso que você tem clamado? É isso que você tem vivido? Aqui há uma conversa. E nessa conversa, através do ouvir e através do falar. Satanás começa então o seu trabalho. Que segundo João no capítulo 10, versículo 10, é matar, roubar e destruir. Ele começa aqui a sua sutileza de enganar o homem, de enganar o ser humano. E de fazer com que esse ser humano venha a viver de uma forma contrária àquilo que Deus havia instituído. Então começa a ter uma conversa aqui. Essas serpentes, no caso Satanás, ele diz para a mulher. Poxa, de todas as árvores deste jardim você não pode comer? E a mulher responde. Não. Somente da árvore que está no meio, as outras árvores nós podemos comer. Aqui Satanás começa a sua primeira mentira. Deus não havia falado que eles não podiam comer de todas as árvores. Mas somente dessa árvore. E também da árvore da vida que estava no meio. Então, segundo o referencial de vida de Eva, Satanás fala. Mas por que você não pode comer dessa fruta? Por que? Quem que falou? Quem que colocou para você que você não pode comer? E ela responde. Deus. A única resposta que ela podia dar ali. Deus falou para mim que eu não posso comer e para mim basta. Mas aí a serpente começa a induzi-la a colocar na sua mente coisas que antes não tinha. E começa a fazer com que ela reflita de uma forma errada. E começa a falar. Poxa, mas por que Deus falou que você não pode comer? Deus sabe que se você comer desse fruto, então você também vai ser como Deus. Você vai ser também conhecedor do bem e do mal. Eva não conhecia o que era mal. Ela só conhecia o que era bem. Porque ela servia plenamente a vontade de Deus. Meu irmão, Eva começou a questionar então a serpente. Mas a Bíblia diz que ela é astuta. Ela diz que o diabo, ele vem com sutilezas. E ele começou então, talvez a gente leia esse texto e a gente pense que isso aqui demorou dois minutos. Talvez o tempo que eu li, um minuto, cinco minutos. Mas muitas vezes os textos bíblicos talvez tenha demorado o dia inteiro essa conversa. E talvez muitas coisas que eles estavam conversando não estão aqui. Mas a cobra então começa a induzir dentro da mente de Eva. Olha, se você comer, você vai ser diferente. Você não só vai ser diferente, mas você vai ser como Deus que te criou. Porque você vai ser conhecedora das coisas. Hoje talvez você não conhece tudo. E aí Eva então cede. O referencial de Eva era viver de uma forma. Olha, eu só faço as coisas que Deus mandou eu fazer. Isso não desagradava a ela, porque era o referencial de vida dela. Ela vivia dessa forma. Ela não sabia o que era não ouvir a Deus, não cumprir o que Deus falou. Ela vivia daquela forma e daquela forma ela é feliz. Mas a sutileza do inimigo fez com que ela pegasse esse fruto. E talvez nessa conversa, Satanás falou para ela, não. Não, não é assim como você está pensando. Eu quero te dar um novo referencial. Por quê? Deus é que tem que mandar. Você fazer ou não fazer as coisas. Você talvez comer ou não comer. Por que tem que ser ele? Por que você não decide? Talvez, por que você não toma a sua vontade? E aí Eva começa a pensar nisso. Começa a refletir sobre isso. E aí ela toma a decisão de comer. E além de comer, ela leva para o seu marido Adão. Adão poderia não ter comido? Poderia. Isso faz parte da escolha deles. Faz parte da decisão que eles quiseram tomar. Porque eles sabiam que era errado, mas tomaram. Meu irmão, quantas vezes eu e você, Satanás tem dia após dia, ao derredor, lançado situações que nos afastam da vontade de Deus. E muitas vezes nós caímos. Muitas vezes nós decepcionamos a vontade de Deus ouvindo as coisas que não agradam a Deus, mas que muitas vezes agradam a nossa alma. Muitas vezes que a necessidade do dia a dia, às vezes nós tomamos, puxa, mas eu preciso disso, eu preciso... E você acaba fazendo. Acaba se envolvendo. Geralmente o pecado, ele vem através do ver e através do ouvir. Foi o que, no caso aqui, Satanás fez com Eva. Ela não tinha esse parâmetro, mas ele começou a induzi-la, através do falar. Quantos manjares Satanás tem lançado na nossa porta, na nossa vida, na nossa família? E muitas vezes nós caímos. E a partir desse momento, começou a nascer uma geração de pecadores. E hoje, em Jesus Cristo, nós somos perdoados desta vida de pecador. Isso não quer dizer que não vamos pecar mais. Isso não quer dizer que não vamos errar mais. Isso não quer dizer que nós vamos somente andar segundo o caminho de Deus. Não, nós vamos errar. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus, nós temos perdão. E podemos ser libertos. Sabemos que através do sangue de Jesus, nós podemos ser completamente perdoados. E todos nós, quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a esse Cristo, a esse Jesus, como o único e absoluto salvador de nossas vidas, então a nossa vida começa a ser transformada. Ela não é transformada como um toque, como uma mágica. Não. É dia após dia. Dia após dia nós vamos vivendo, vamos vermos o que estamos errados, vamos mudando a nossa trajetória, vamos ouvindo a voz de Deus. Talvez antes a gente não ouvia. Talvez nós éramos como Jó. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas a partir de um determinado momento na vida de Jó, ele começa a caminhar com Deus, ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a sentir a presença de Deus. E o que Deus quer de mim e de você, é que a gente tenha essa intimidade, é que a gente possa ter essa união, é que a gente possa orar, que a gente possa aclamar e ter a certeza absoluta de que Deus está agindo sobre nossas vidas. Independente da circunstância, independente dos problemas, esse salmista, ele diz, Deus, o que eu posso te dar? Qual é a gratidão que eu posso fazer? Será que se eu vender todos os meus bens, isso te agradaria? O que Deus, o que Deus faria eu para te agradecer pelos benefícios que tem me feito? Quais são os benefícios que Deus tem feito na sua vida, meu irmão? Quantas coisas Deus tem operado na sua vida? Quantos milagres Deus tem operado na sua vida? Quantas coisas Deus tem transformado na sua vida? Mas quantas vezes você tem agradecido a esse Deus? Quantas vezes talvez você tenha se esquecido que em meio ao vale que você está caminhando? Deus está presente ali com você. Que talvez em meio a falta, que talvez em meio a abastância, talvez muitas vezes quando temos muitas coisas, como temos grandes coisas, nós esquecemos de Deus e começamos a buscar somente essas coisas. E começamos a querer somente essas coisas. Coisas que alegram a alma, mas que entristecem o espírito, porque o nosso espírito quer estar na presença de Deus, quer caminhar com Deus, quer buscar a Deus. E a nossa alma, ela busca algo contrário, ela busca a nossa vontade pessoal. Por isso que a Bíblia diz em Coríntios que a nossa alma, ela luta contra o nosso espírito. E eu quero dizer uma coisa para você, você só vai vencer quando você alimentar o teu espírito, de tal forma que teu espírito fique mais forte do que a vontade da sua alma. Hoje, essa noite, vocês estão sendo alimentados. Vocês louvaram a Deus, vocês glorificaram a Deus, vocês deixaram os seus lares, como já foi falado, talvez vieram direto do seu serviço, direto do trabalho para esse lugar, mas estão aqui adorando. É mais um dia vencido, é mais um dia que Deus tem glorificado o seu nome através de nossas vidas. Poderíamos estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas, mas nós escolhemos estar aqui e Deus nos trouxe nesse lugar. Experimente, dá um abraço assim em você. Se abraça assim. Sabe o que você está fazendo? Abraçando o próprio Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Então, quando você se sentir sozinho, se abrace. Dê um abraço assim apertado, chore ali com Ele e tenha certeza de que Ele habita dentro de você, que você é templo do Espírito Santo. Desde que você aceitou Jesus como o único e absoluto Salvador. Você não anda mais sozinho. Você não é um Zé Ninguém, você não é uma pessoa que ninguém conhece. Não. Deus, Ele pagou um alto preço pela sua vida. Um preço de sangue. Um preço que talvez todas as coisas que você possa fazer na sua vida não sejam suficientes para agradecer a Ele por aquilo que Ele fez por você. Amém, queridos? Salmo 116. Que darei ao Senhor... Não precisa abrir, não. Eu nem sei se eu vou seguir isso aqui, mas vamos lá. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito. Nós vivemos num planeta Terra onde Deus criou todas as coisas. Onde existem galáxias, existem outros planetas, existem talvez outros sistemas. Mas, Ele nos colocou nesse planeta para que nós possamos viver em obediência à sua vontade, ao seu querer, sermos vitoriosos nessa Terra. Talvez você olhe ao seu redor, talvez você veja circunstância na sua vida que aos seus olhos não tem a solução. Priscila, enquanto estava ministrando aqui, ela ministrou sobre orar e clamar pelas causas impossíveis. Sempre que você tiver uma situação que o seu braço não alcance, que talvez a sua situação financeira não possa suprir, clame a Deus. Mas não somente nessas situações. Clame a Deus em todas as situações. Quando você tiver tido um, por exemplo, quando você tiver sido efetivado no serviço, quando você comprar um carro novo, quando você tiver uma bênção, glorifique a Deus da mesma forma. Talvez muito mais do que quando você estivesse lá no vale. Porque Deus, Ele é Deus em todos os momentos. O Senhorio de Deus, Ele é um Senhorio natural de Jesus. Ele é algo que já nasceu com Ele. E esse Senhorio de Jesus, Ele foi testado lá na cruz do Calvário. Jesus poderia não ter passado por tudo o que Ele passou, mas por amor a mim e a você, Ele sofreu o que Ele passou na cruz. mas hoje nós temos a certeza que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E o nosso Deus é o único que é vivo, que é real, que está em todos os lugares, que pode mudar a nossa história. Nenhum outro Deus que se chama por aí pode mudar nada. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós temos vitória independente da circunstância, independente dos problemas, mas mesmo que Deus não venha operar milagre e mudar, Ele vai continuar a ser Deus. e Ele vai continuar sendo digno de ser exaltado, de ser glorificado. O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado. Desde o dia em que nascemos até o final de nossa vida, temos a experiência de chamarmos de viver. Mas o que é viver? Uns dizem que é passar por esse planeta sorrindo, com tudo dando certo. outros dizem que é estar bem financeiramente. Alguns outros dizem que talvez o viver seja a gente conseguir um bom emprego, dar um bom plano de saúde para a nossa família, conseguir viajar, conseguir ter uma casa de praia, uma casa de campo, conseguir conhecer o mundo inteiro. Há muitos pensamentos nesse mundo do que é viver. Mas o que a Bíblia diz sobre o que é viver? A Bíblia para nós, segundo o Salmo 119, versículo 5, versículo 105, é uma lâmpada para os nossos pés. Para que nós possamos caminhar e não cair naquelas ciladas que Satanás começou lá em Eva, nas sutilezas. sempre que nós estivermos fixados na palavra, que nós estivermos obedientes à palavra, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Amém? Vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre a vida. Viver é ter experiência. Algo que precisa ser experimentado. Algo que ninguém pode fazer pelo outro. Deus é o nosso Criador e nos dar a oportunidade de viver essa vida aqui. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Muitas vezes, na minha vida, eu vivia com Deus de ouvir falar o que Ele tinha feito com outras pessoas. De ouvir falar o que Ele tinha mudado na vida de outras pessoas. Eu achava isso fantástico. Mas eu ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E a minha experiência, ela foi muito simples. Eu morava em Presidente Prudente, era recém-convertido, ouvia muitas coisas na igreja, como nós ouvimos aqui de testemunho, de coisas maravilhosas, de coisas espetaculares que Deus faz. E a minha vida estava assim, se existe um fundo do poço, era onde eu estava. E ali eu lembro que eu me ajoelhei na varanda de casa. A Vera veio saber depois de muito tempo isso. E eu falei, Deus, se o Senhor é esse Deus, que eles pregam lá na igreja, que eu tenho ouvido, então se manifeste a mim. E a partir daquela noite, a minha vida nunca mais foi igual. Eu passei a partir daquele momento a ter experiências com Deus. A ter certeza de que Deus realmente existia. E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. A gente costuma muito ouvir o que as pessoas fizeram, milagres e coisas, e falar, puxa Deus, mas então eu não sou nem filho, porque o Senhor não faz nada na minha vida? Eu já pensei dessa forma. Eu já imaginei que Deus era um Deus só de longe, que só fazia para os outros. Que talvez eu era o excluído de dentro da igreja, porque Deus nunca operava. Eu nunca tinha sentido. Eu via pessoas louvar a Deus, levantar as mãos e começar a chorar, e começar a gritar. E eu falei, puxa, esse cara acho que é louco. Não é assim que a gente imagina quando nós não temos essa intimidade com Deus? Quando nós não temos essa vida com Deus? A gente vê pessoas falando em línguas, pessoas rodando, a gente fala, puxa, mas esse cara é um louco. Mas eu queria ser esse louco, porque eu sabia que aquele louco estava na presença de Deus, estava no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós nos privamos de adorar a Deus, porque nós temos vergonha do que o irmão vai fazer. Eu, quando eu pego o meu violão em casa, não é mais meu, é do Vitor, eu pego só o Mizinho, só a nota Mi, e começo a adorar a Deus. E eu sei que ele recebe. Talvez se eu fizesse isso aqui no púlpito, o Fernando e o Ailton iam teriam que ficar na porta, porque o pessoal ia querer ir embora. Porque eu sei que eu não tenho esse dom. Mas, quando você está na sua casa, no seu quarto, a Bíblia diz, entra no seu quarto e tranca, e em secreto Deus responde ao que você está orando e clamando. Mas quando você estiver na igreja, louve a Ele, glorifique a Ele com todo, todo o poder, toda a força, toda a exaltação que você tem, porque Ele é digno. Então, o que você daria a esse Deus que tem te dado tantos benefícios? Qual é o preço que você pagaria a esse Deus? Qual é o preço que você tem pagado? Talvez de apenas vir na casa de Deus, de ser um membro como eu era? Um dia eu falei para Deus, Deus, eu não quero ficar apenas sentado. Eu quero fazer algo. Eu sei que o Senhor é grande, o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, mas eu quero fazer algo. Eu não sabia fazer nada. Ainda não sei pregar, ainda não sei cantar, mas eu faço mesmo assim pela misericórdia de Deus. Eu sei que através da minha vida Deus atinge pessoas. E aquele pensamento que eu tinha, que era um pensamento pequeno, que eu não podia fazer, Deus começou a mudar, a restaurar dia após dia. Salmo 68, 19, não precisa abrir. A palavra de Deus diz assim, bendito seja o Deus que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Meu irmão, não existe um dia na sua vida que Deus não te abençoe. E eu vou te provar isso antes do final do culto. Não existe um dia sequer, por mais que esse dia seja difícil na sua vida, que Deus não te abençoe naquele dia. É preciso que você comece a viver dessa forma. É preciso que você comece a enxergar dessa forma. É preciso que os teus olhos estejam afintos no Senhor. Independente de circunstância, independente de situação, independente daquilo que talvez o inimigo esteja lançando sobre a sua vida, sobre a sua família, mantenha os olhos em Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Ele é aquele que pode transformar a sua vida. Salmo 103, no versículo 2, diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. A sua alma tem bendito ao Senhor? O que quer dizer bendito? Bendito quer dizer bendizer a uma outra pessoa. Por exemplo, eu posso falar assim, eu gosto muito do Ailton quando ele prega, quando ele fala, quando ele ministra, quando ele fala para as pessoas, eu estou bendizendo, Ailton. Eu gosto muito quando o pastor Fernando prega, a palavra tem transformado a minha vida, eu estou bendizendo a ele. E o que esse texto está dizendo é para nós bendizermos a Cristo, bendizermos ao Senhor, bendizermos a Deus. Mas como bendizermos? Glorificar a ele independente da circunstância. Sabemos que nada do que fizermos nesse mundo, nós iremos pagar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas nós temos que dar a ele pelo menos o nosso melhor. Pelo menos o nosso melhor. É o que Deus merece. Talvez o seu melhor não seja tão bom quanto uma outra pessoa. Talvez o seu melhor seja melhor do que uma outra pessoa. Mas tem que ser o seu melhor, tem que ser o seu limite, tem que ser a sua circunstância. e assim ele vai transformando a sua vida, dia após dia, dia após dia. Amém, queridos? O texto já foi embora. Eu queria dar então a vocês alguns personagens bíblicos que viveram segundo a vontade de Deus. Que viveram segundo o estilo de vida que Deus tinha para eles. Independente da circunstância, independente dos problemas, independente da situação que circundava a vida deles, eles viveram um estilo de vida diferenciado. Eu começo com um grupo de pessoas que está lá em Levíticos, no capítulo 25. Eu queria que você abrisse lá. Levíticos, capítulo 25, é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Depois, número deuteronômico faz parte do Pentateuco. Enquanto vocês vão procurando, Levíticos, no capítulo 25. O versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando entrares na terra, que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Até aqui. Aqui existia uma lei imposta por Deus, que foi falada ao povo através de Moisés. Olha, vocês vão entrar nessa terra que eu te dei. Vocês vão plantar nessa terra durante seis anos, mas o sétimo ano será um ano de descanso da terra. Ou seja, vocês não vão plantar. A mesma quantidade que era plantada no primeiro ano, era plantada no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e também no sexto. Mas, aqueles que eram obedientes a essa lei, obedientes a essa palavra que foi dada a Moisés através de Deus, o que Deus fazia? Aquilo que você havia plantado no sexto ano, nos seus celeiros, ele se multiplicava, e você comia no sexto ano e no sétimo ano. Era um milagre de Deus sobre aqueles que eram obedientes à lei do Senhor. Meu irmão, quando eu olho para esse texto, e eu vejo a minha vida, algumas coisas na qual eu consigo realmente obedecer a Deus, eu vejo que Deus faz milagres e maravilhas. Eu vejo que Deus transforma as coisas que humanamente seria impossível de eu conseguir, impossível de eu alcançar. Mas, Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Deus, ele vai ser do tamanho daquilo que você acredita que ele é. Mas eu quero dizer para você que o tamanho que você acredita que é Deus, ele é maior do que esse tamanho. Porque Deus, ele é infinitamente grande. Ele é infinitamente bom. Semana passada, o Antônio Carles ministrou sobre o amor de Deus. Como a gente pode medir o amor de Deus? Como a gente pode medir a graça de Deus? Não há como medir. Mas nós podemos aceitá-la e usufruir desse amor, dessa graça. E viver de uma forma diferente. Viver de uma forma diferente como as pessoas vivem lá fora. Em todos os lugares. Não apenas na igreja. Muitas vezes, eu ouço as pessoas falar de louvor e louvor, nós não precisamos de um instrumento e de alguém cantando para louvar a Deus. Apesar de ser bonito, de ser muito bom, quando o Ministério de Louvor está ministrando, nós fechamos os olhos e viajamos com o Espírito Santo, mas você pode exaltar a Deus sem música. Louvar a Deus sem música. Quantas vezes eu andando no meu carro, às vezes eu estava ali pensando em Deus e conversando com Ele, falando com Ele, daqui a pouco eu começava a chorar ou tinha que parar, eu estava louvando a Deus. E eu não sabia. Quantas vezes eu esperava talvez só uma canção, uma música, mas não precisa. Você pode louvar a Deus no caminho da sua casa sem som nenhum. À noite, de dia, quando você estiver no banco, naquela fila que muitas vezes entedia as pessoas, você pode ali estar louvando a Deus. E ao invés de dar triste, estar dando glória a Ele, agradecendo a Ele pelas benfeitorias que Ele tem feito na sua vida. O versículo 18 desse mesmo capítulo diz assim, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis e fartarte-ei, nela habitarei seguro. Se disserdes que comeremos no sétimo ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, versículo 21. Então, eu vos darei a minha bênção no sexto ano para que dê fruto por três anos. Essa é a bênção de Deus para esse povo que era obediente. Você tem obedecido a Deus? Você tem ouvido a voz de Deus e obedecido aquilo que Ele tem para a sua vida? Faça uma reflexão, reflita sobre a sua vida? Um outro texto que eu queria ler está em... Não preciso ler. Gênesis, no capítulo 6, fala sobre Noé. Noé era um homem diferenciado na sua época. A palavra de Deus diz que Deus, Ele olhou para a terra e viu Noé como alguém diferente. A Bíblia fala que Deus, quando olhou para Noé, Ele viu Noé como um justo perante Deus. Mas não só isso. A Bíblia diz também que, além de justo, Ele era íntegro para com os seus contemporâneos. Versículo 9 do capítulo 6. Mas o finalzinho desse texto diz assim, Noé andava com Deus. Meu irmão, você já imaginou isso? Em meio a uma população que eu não sei quantas pessoas que existiam na época, Deus olhou para a terra e só viu Noé com essas características. Justo para com Deus, íntegro para com seus contemporâneos e o próprio Deus falando, Noé andava com Deus. Já pensou Deus olhando para você, João? Puxa, esse caboclo aí anda comigo. Olhando para você, Rose? Puxa, a Rose tem andado comigo. Ailtão, Solânia, Priscila. Temos que andar com Deus. Temos que ser justo para com Ele. Ser justo para com Ele significa o quê? Ouvir e obedecer aquilo que Ele tem ministrado na nossa vida. Ser íntegro para os contemporâneos significa, independente do que as pessoas te fizer, você não pode retribuir da mesma forma. Você tem que retribuir segundo a palavra de Deus. Nós temos que ser diferente. Esse talvez seja um motivo porque muitas vezes não ganhamos vidas lá fora. Porque as pessoas nos fazem algo mal e nós retribuímos o mal da mesma moeda. Isso faz parte da velha criatura. Hoje nós somos nova criatura. Quando nós entramos na presença de Deus, nós somos filhos. Somos reconhecidos por Deus como filhos. Amém? E um outro texto que eu queria ministrar é o texto de Apocalipse no capítulo 1, versículo 10. Não precisa abrir. Ali fala sobre João. João, nessa época, ele tomava conta das igrejas, provavelmente em Efésios. Todos os outros 11 apóstolos já haviam morrido. João, ele era o último dos apóstolos. E em meio a essa vida de tomar conta no caso das igrejas que foram abertas, domiciliano, se eu não me engano, que era o rei da época, eles começaram a disseminar os cristãos, a matar os cristãos, a fazer coisas terríveis com os cristãos. E João estava nesse contexto. João, ele foi tirado da sua casa, provavelmente, e foi levado a uma ilha chamada Ilha de Pátimos. Porque todos os cristãos, todos aqueles que se levantavam contra a vontade do rei, eles eram levados para aquela ilha. Principalmente em relação ao cristianismo. E a palavra de Deus diz nesse texto que João estava lá nessa ilha. Talvez ministrando com pessoas, talvez pregando a palavra, talvez as pessoas que estavam desencorajadas, eles estavam ali encorajando. Não, Cristo, ele vai mudar essa história. E diz o texto, diz a palavra que ele ouviu como um som de trovão, uma voz, dizendo assim, sobe aqui, vem para cá e anota as coisas que eu te mostrarei a partir de agora. Mas irmão, sabe o que eu sinto com isso? Que quando talvez o mundo te fechou todas as portas, talvez quando os teus olhos olham para todas as circunstâncias e você não vê saída, Jesus se chama e fala, não, não é esse o final da sua história, porque quem vai escrever o final da sua história sou eu. E o final da sua história não vai ter esse fim, mas vai ter um fim de vitória, de êxito, de prazer, de alegria, de paz. E Deus vem e restaura a nossa história e restaura a nossa vida. Independente da circunstância, se nós olharmos a circunstância que esse apóstolo João estava vivendo, ele foi um homem que ele viveu os momentos mais intensos com Jesus. Ele estava na crucificação, ele estava no Getsemane, ele foi um dos dois que foi levado à parte com Jesus onde apareceu duas pessoas que falam que é Elias e Moisés, mas... Então, eles estevem em momentos importantes de Jesus. E ele era esse homem que deu a vida pelo Evangelho. E aí Jesus falou, não, a sua vida não vai terminar nessa ilha. Meu irmão, a sua vida não vai terminar talvez nessa situação difícil que você está vivendo. Não é isso que Deus tem para você, mas é preciso tomar uma decisão. Eva tomou uma decisão, a decisão errada. é preciso esse senhorio que Jesus tem aceitar esse senhorio para as nossas vidas e dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida, mas não somente a minha vida, eu entrego toda a minha vida, todas as circunstâncias da minha vida eu coloco nas tuas mãos e começar a ouvir o que Deus tem para a tua vida. E aí a sua vida começa a mudar, não segundo a sua força, não segundo o seu poder, não segundo a sua vontade, não segundo o dinheiro que talvez você possa comprar as coisas, não, mas segundo a vontade de Deus para a tua vida. É preciso começar a ouvir essa voz e entender que Deus tem um estilo de vida diferenciado para mim e para você. Amém, meu irmão? Você quer viver esse... essa intimidade com Jesus? A continuação do capítulo de 116, do Salmo 116, diz assim, cumprirei os votos que fiz. Sabe o que significa isso? Quando a minha filha Mayra estava para nascer em 1989, eu lembro que eu fumava na época, eu estava ali aqui no Ribeirão, naquele quartinho, estava sozinho ali, a Vera estava já na sala de parto, naquela época era mais difícil assistir o parto, e eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Falei assim, Deus, se minha filha, minha filha não, a gente não sabia se ia ser homem ou mulher, a gente não quis saber, nem a Mayra, nem o Vitor. Então eu falei, se essa criança nascer perfeita, e se a minha esposa sair e tiver tudo bem com ela, eu paro de fumar. Eu fiz um voto com Deus ali, eu não era nem evangélico ainda, e eu não cumpri. E depois de um tempo, Deus veio a me cobrar esse voto, e aí eu paguei para ele. E quando a gente paga um voto com Deus, é tão prazeroso para as nossas vidas, porque a gente sente os benefícios de Deus vindo sobre nossa vida. Meu irmão, nós acabamos de virar o ano, não sei quantos aqui passaram aqui na igreja, mas muitas pessoas fizeram votos nesse ano, no ano passado, no ano retrasado, no outro ano que passou, talvez em algumas circunstâncias da sua vida, onde você estava passando apertado, você fez um voto com Deus. O versículo 13 desse salmo diz, pagareis os votos que fiz. É o salmista que tinha acabado de dizer, Deus, o que eu posso te dar pelos benefícios que o Senhor tem me feito. Então ele fala, eu pagarei os votos que fiz a ti. Você está disposto a ter um estilo de vida diferente? De pagar os votos que você já fez com Deus? Para me terminar, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Josué, no capítulo 2. É um livro depois de Deuteronômio. É o sexto livro da Bíblia. Deuteronômio, Deuteronômio, Deuteronômio não, perdão, Josué capítulo 2. Amém? Acharam? Josué capítulo 2, o versículo 8 e 9. Deixa eu ver se é isso. Não, não é isso não. É capítulo 1, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você crê nisso, meu irmão? Então, dê um glória a Deus aí para ele. Glorifica a ele, exalte a ele. Declare que ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. De toda a adoração. Meu irmão, quando eu leio Apocalipse no capítulo 5, eu vejo que João, quando ele estava ali, escrevendo o livro do Apocalipse, um ancião veio a ele e disse que ninguém era digno de abrir o livro, ninguém que estava nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Então, João começou a chorar. Eu imagino João vendo tantas maravilhas, tantas coisas celestiais, tantas coisas incríveis que talvez eu e você gostaríamos de ver. Ele estava presenciando tudo isso que está no livro de Apocalipse e muito mais coisas que ele chegou a nem escrever, mas de repente ele vê uma situação que ninguém podia mudar e de repente esse mesmo ancião fala para ele, não, não chores, eis que o leão da tribo de Davi, o leão de Judá, se levantou para abrir esse selo. Meu irmão, esse leão, esse, ele é o mesmo que deu a vida por você naquela cruz. Ele tem poder de transformar a sua vida independente da circunstância, independente da situação, independente do problema, independente se os seus olhos não vejam a situação, ele tem poder de mudar, ele tem poder de te restaurar, de fazer de novo, independente de quantos votos você já fez e não cumpriu, ele tem poder de transformar a sua vida e de fazer de novo, de restaurar, de mudar, basta que você tome uma decisão. Ontem eu conversava com algumas pessoas aqui numa reunião que a gente teve, nós precisamos de pessoas para trabalhar na obra, de pessoas para o ministério infantil, pessoas para os jovens, para os adolescentes, pessoas que queiram trabalhar no ministério de casais, pessoas que estejam dispostas a servir a este Deus de uma forma espontânea. Priscila falou aqui no começo do culto enquanto no louvor que Deus tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que estejam dispostos a fazer, que estejam dispostos a ganhar almas lá fora, ganhar vidas, independente do que você saiba fazer, se disponha a fazer a obra do Senhor, se dispõe a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas virão, eu não digo para você que você tem que largar o seu emprego, que você tem que deixar a sua família, mas se dedique a buscar ao Senhor, se dedique a pagar um preço diferenciado na sua vida para que o nome dele seja glorificado, aí então você vai estar dando a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que só a ele pertence, nós temos que ser somente instrumentos nessa terra, se abraça aí de novo, abraça a Deus, abraça a ele, sinta a presença de Deus, sinta a Deus aí te envolver, oh Espírito Santo de Deus, eis uma pequena parte da tua igreja Senhor, eis uma pequena parte do teu povo nessa terra que o Senhor criou, que o Senhor criou todas as coisas, nós estamos aqui Senhor nessa noite, independente da circunstância, nós viemos nesse lugar, queremos estar mais envolvidos na sua presença, no seu querer, ministra aos nossos corações Deus, aquilo que precisamos negar nas nossas vidas Pai, aquilo que precisamos mudar para que o teu nome seja engrandecido, aquilo que precisamos mudar para que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, oh Deus, aquilo que não conseguimos mudar Espírito Santo de Deus, capacita-nos, leva-nos além dessa vida que temos vivido, sabemos que existe mais, que existe um lugar ainda melhor do que esse que vivemos, nós queremos estar nesse lugar, queremos estar tão somente no centro da tua vontade, porque sabemos que é melhor Pai, da nossa vontade, é melhor do que aquilo que queremos, oh Espírito Santo de Deus, sabemos que a sua presença é real nesse lugar, toca nessas vidas Senhor, tu tens liberdade, foi pago um alto preço por cada vida que está aqui Senhor, tu tens liberdade de tocar, de curar, de restaurar pensamentos, Senhor talvez pensamentos aqui estão ligados a familiares que não estão, restaure Pai, cura, cura, restaure famílias nessa noite Senhor, independente se eles estão aqui ou não, o Senhor conhece os pensamentos de cada um que nesse momento estão sendo elevados a ti, oh Deus, opera o teu milagre, as tuas maravilhas, que essas pessoas possam testemunhar do seu grande poder, da sua grande misericórdia sobre nossas vidas, nós cremos o teu poder, cremos que o Senhor é um Deus que ainda hoje continua a operar milagres, transforme vidas Pai, que filhos venham a voltar relacionamentos com pais, que pais venham a voltar relacionamento com filhos, Pai, restaure as famílias em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus e que se for do teu agrado o Senhor operaria, eu creio que as famílias são do teu agrado Pai, por isso entra com providência sobre cada homem, cada mulher, cada criança, em nome de Jesus, talvez pessoas estão precisando de bálsamo, talvez pessoas que perderam outras pessoas estão necessitando Pai, de ser abraçadas pelo teu poder, pela tua graça, Pai, que não passe dessa noite que o seu poder venha a inundar essas casas, que as pessoas possam olhar para esses lares e dizer que grandes coisas o Senhor tem feito, que grandes milagres o Senhor tem operado nessas vidas, em nome de Jesus Pai, oh Deus, em nome de Jesus, eu quero te dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração Pai, somente a ti e sempre a ti, em nome de Jesus.